Daniele é mãe do Ian de apenas 4 meses. Neste período do ano, ele acaba sofrendo bastante com os problemas respiratórios. À noite, a situação se agrava. No quarto, os cuidados são redobrados com a criança. Em tempos de baixa umidade relativa do ar, aqui no quarto do Ian, tudo foi pensado para amenizar os sintomas. O uso do umidificador, por exemplo, é fundamental e tem ajudado a melhorar a situação. Nós seguimos as recomendações da médica dele, usamos o salsepe, que é o soro, para dar uma aliviada, fazemos a nebulização e colocamos no quarto umidificador para aliviar essa sensação de secura, porque ele fica acordando muito à noite. Os especialistas recomendam que o tratamento seja iniciado de forma precoce. O ideal é que se comece fazendo uma avaliação de forma preventiva. Porque a osteopatia trabalha o movimento das estruturas do corpo. Então, a gente pode auxiliar, tanto na questão de rinite e sinusite, por exemplo, a gente ajuda na drenagem dos seios da face, na melhor qualidade desse tecido que fica pelo lado de dentro do nariz, que normalmente se irrita, que são as rinites. A gente ajuda no movimento de costelas, de diafragma, ou seja, a gente melhora a função pulmonar. Então, a gente pode identificar o problema mecânico antes que a patologia, que a doença aconteça. É preciso estar atento também ao agravamento dos sintomas. Problemas mecânicos do aparelho respiratório podem atrapalhar e causar doenças respiratórias, mas também influenciam outras funções do corpo, como, por exemplo, constipação, gases, sono ruim. Isso tudo pode ter uma causa mecânica respiratória, certo? Então, quando a gente faz uma avaliação, ou o tratamento propriamente dito, ou de forma preventiva, a gente melhora a capacidade do corpo da criança, prevenindo que esses problemas apareçam, ou então ajudando com que o corpo consiga lutar e corrigir esses problemas de forma mais eficiente.